Oi amiga, tudo bem? Bora pra resenhas! Hoje com dois lançamentos maravilhosos da Natura, lançamentos ricos, amiga, ricos, a cara da riqueza. Deixe like se vocês gostam da Natura, se você é revendedora, se você é fã somente, consumidora. Deixe seu like, se inscreve no canal, tem uma playlist Natura aqui nesse canal, sim temos. Se você é revendedora, vai ajudar bastante você. Pega os vídeos aqui e leva lá pro seu grupo do WhatsApp, do Facebook, que vai te ajudar muito. Então bora para o vídeo de hoje. Bom, o produto que nós temos aqui são esses dois maravilhosos pela Cíntia Multimarcas. A Cíntia tem uma lojinha online, tá? Da Natura, cheia de coisas boas, cheia de promoções. Eu falo pra vocês com propriedade, porque ela tem muita promoção legal, muita promoção boa. Por muitas vezes, sendo sincera, compensa comprar lá no site, lá na lojinha dela, do que pegar pelo catálogo, tá? Tô sendo sincera com vocês aqui, porque ela tem bastante promoção boa. Então, se você quer produto da Natura, se você quer que chegue na sua casa, só você na lojinha da Cíntia, o link tá aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer, já faz a sua comprinha. Ou se você é de São Paulo, você pode se encontrar pessoalmente com a Cíntia, nas estações de trens e metrôs. E é isso, tá? Ela vai atender vocês super bem e vale muito a pena. E aí, ela me mandou aqui dois lançamentos, aquela coisa linda! Ó, um saquinho bonitinho. Ela mandou o batom marmorizado, batom marmorizado, ela mandou pra gente. E mandou também o delineador mate peel off para olhos, só delineado com efeito mate e a facilidade da remoção peel off vermelho. Ah, deve ser vermelho, isso daqui deve ser maravilhoso! Fiz uma make bem simples, ó. Nem coloquei máscara de cíntese, porque eu quero que apareça bem esse delineador. Vou aqui na revista, só pra gente ver um pouquinho deles, ó. Essa campanha aqui linda, que já ia valendo pro Dia das Mães. Vamos ver aqui onde está. Achei! Olha ele aqui, gente! Ai, meu Deus! Olha o delineador! Vamos ler um pouquinho dele? Ó, delineador para olhos peel off. É, cor vermelha, acabamento mate, facilmente removível, com um adesivo condomendecido com água. Então, acho que a gente colocava morna, ele sai inteiro. Com a duração, ultra pigmentado. Ele tá por R$ 59,90, ele é um produto vegano. Com aplicador extra fino de fibra, garante aplicação precisa e suave. Eu amo aplicadores assim, ó, fininho assim, sabe, ó. Eu adoro delineadores finos, assim, molenguinho, sabe? Dá pra fazer um gatinho bem bonito. Eu queria ele no preto também, gente. Tá R$ 59,90, amiga. Não é barato? Não é barato? Mas são produtos de qualidade, né? Natura Una. Aí também temos o batom, ó. Batom marmorizado, união tecnológica de cor e cuidado com os lábios em um só produto. Acabamento cremoso, tá? Que ele é cremoso, não é mate. Alta pigmentação, hidratação por 24 horas. Uma delicada mistura entre cor e balme. Hum, gosto! Dermatologicamente testado, ele está saindo por R$ 49,90. E temos aqui o vermelho energia, vermelho intensidade e o vermelho entusiasmo. Hidratação 24 horas, produtos também 100% vegano. Olha ele aqui, a coleção. E a coisa que a gente mandou pra gente foi o vinho entusiasmo, ó. Vinho entusiasmo. É vermelho não, é vinho. É vinho entusiasmo. Tá? Acho que é esse daqui, ó. Esse último que ela mandou pra gente. Que emoção, cara. Meu, a gente sabe que são produtos de altíssima qualidade. Natura Una é de uma qualidade única. Isso é inquestionável, né? Eles são realmente muito bons. E é uma riqueza, né, gente? É a riqueza da vida isso daqui. Eu vou começar com um delineador, tá? Então peguei meu espelho quebrado, velho. Vou colocar aqui embaixo de vocês. Peraí. E vou tentar fazer um delineado. Vocês aqui usando um delineador, ó, vendo essa caixinha. Como todos os produtos da Una, olha. Ai, gente, ó. Ele é pretinho assim. Aquela embalagem também tradicional da Una. Vamos abrir. Ai, que lindo! Vermelho, vermelhasse, vermelhoso com vermelhante. Meu Deus! Caraca! E esse pincel, gente? Que maravilhoso! Não tem no preto, não? Bom, vamos lá. Vou passar de um lado aqui. Ai, que emoção, que emoção. Ó. É muito pigmentado. Ai, que pincel divino! Já quero no preto. Quero. Agora eu vou puxar o gato. Ai, caguei ali. Se eu for arrumar. Eu tô emocionada. Olha que lindo, gente. É muito vermelho. Olha! Tô apaixonada! Esse pincel divino. Ele é... Ele é... Como posso dizer? Ele não é tão molengo, sabe? Ele é preciso, mas essa ponta dele aqui ajuda muito na hora de fazer gatinho. Não tem no preto, gente, também. Olha que lindo. Tô só preenchendo aqui o gatinho, ó. Achei maravilhoso. Nossa! Tem nem o que falar de tão bonito que é esse delineador. Vamos pôr ele secar um pouquinho, ó. Quando tu vai secando, eu vou fazer no outro olho e já volto, tá? Deixa eu limpar aqui, ó, com esse delineador. Só dá uma limpada. Nossa, mas é lindíssimo! Diferente, sabe? Olha! Tô apaixonada, amiga. Tô. Se eu quero colocar um delineador preto, sabe? Fazer um duplo, que a gente não aguenta, né? A gente tem que fazer duplo. Dá uma preenchidinha aqui no começo, ó. Bom, vou fazer no outro olho e já volto. Peraí, amigas. Pronto, amigas. Olha que coisa mais linda. E, ó, eu percebi que assim que a gente passa, ele fica super vermelhão, né? Super vermelhão. Mas depois ele vai secando, ele fica um vermelho mais fechado, que pra mim ficou mais bonito ainda. Muito maravilhoso, olha. Tô encantada com esse delineador. Real. Real. Vou passar uma máscara de cílios aqui pra gente ver se vai dar mais, né? Peraí. Pronto, amigas, ó. Passei a máscara de cílios e olha que lindo esse delineado. Meu Deus! É muito bonito, cara. Olha que coisa linda. Esse vermelho. Tá vendo que ele fica mais escuro depois que ele seca? Muito bonito, cara. Vamos pôr o batom agora. Peguei o batom aqui. Como eu disse pra vocês, a cor é o Vinho Entusiasmo 6C. Ai, essa é a embalagem da Natura. Gente, essa é a embalagem da Una. Cara, isso não é a coisa mais rica desse mundo, gente. Eu não sei o que é. Que coisa linda essa embalagem, Rosé Gold. Ó, vamos abrir. Ai, que coisa linda! Ai, tô com dó de usar. Olha, gente, que riqueza! Ai, que coisa linda é essa, assim. Tinha cheiruna. Ai, meu Deus. Tô com dó de usar. Mas tem que usar, né? Vamos lá, vou passar ele. Vamos ver como é que ele é. Vou tirar qualquer batom, qualquer base que tenha por causa da minha boca. Ó. Tirar tudo que é base que tenha ido na boca. Eu quero testar ele com a boca sem nada. Quero ver a cor dele real. Falou que é uma mistura de balme, né? Será que ele é só aquela corzinha? Ai, tô ansiosa. Vamos, ó. Ai, olha que lindo! Ele mistura as cores, ó, tá vendo? Ó. Aqui tá mais branquinho do que no meio, por causa do branco que tem aqui no marmorizado. Ele é cremoso mesmo. Gente, eu achei lindo, lindo, lindo. Tem uma borrada aqui. Olha que bonito. Achei ele a coisa mais linda, olha. Que bonita essa cor que ficou, né? Nosso tom de pele fica lindo. Até nas clarinhas, nas branquinhas também fica lindo. Vai dar um realce maravilhoso. Olha, gente, que lindo esse batom. Ele mistura. Ele mistura o branquinho, né? Que tem aqui, ó, também que tá um branquinho, né? Vocês tão vendo? Com o vermelho, o vinho. Fica essa cor linda. Cintia, eu amei. E sim, ele é cremoso, mas não é super cremoso, não. Ele é aquele cremoso que não é nem mate e nem super cremoso, sabe? Aquele batom, aqueles batons confortáveis, ele é assim. E eu gosto de batom assim, confortável, que eu sinto que minha boca também tá hidratando, sabe? Muito lindo. Tô apaixonada, adorei. Amei os dois. Tanto o delineador quanto o batom. A riqueza da vida, esses dois aqui, gente do céu, olha. Muito lindo, muito maravilhoso. Já quero um delineador desse aqui, ó, com o mesmo pincel, no preto. Quero! E aí, eu vou ficar com eles o dia inteiro. Tenho várias coisas pra fazer, além de gravar mais uns 3, 4 vídeos. Tem que sair também. Vou ficar com ele. O batom fala que ele tem uma hidratação por 24 horas. Só que ele não promete ficar na boca por muito tempo. Até porque ele é um batom cremoso. Então, a gente comer, a gente beber... Óbvio que ele vai sair por ser um batom cremoso, né? Já o delineador, na hora que for tomar banho, eu vou mostrar pra vocês se ele saiu inteiro mesmo ou não. E vou deixar aqui nos stories do YouTube e também lá no Instagram, mostrando pra vocês se ele saiu realmente inteiro ou não na hora que molha. Mas eu acho que sim, porque teve uma hora que ele deu uma borrada aqui, ó, nesse olho, né, que eu fiz sem vocês. E eu peguei o dematilante, água micelar, e coloquei aqui, né, pra tirar, pra limpar. E realmente ele saiu inteiro no cotonete, ele não fica borrado, sabe? Ele realmente sai inteiro. Então, eu acredito que na água, no chuveiro, realmente ele sai inteiro também. Mas é isso, gente, eu vou falando pra vocês, dando feedback tanto aqui quanto lá. Mas eu já amei, eu achei que eles são maravilhosos, lindos, vale muito a pena. O batom é muito bom, sinto minha boca muito bem hidratada. Confortável, sabe? Não dá nem super mate e nem super cremoso, melado, não. Tá um batom confortável, então eu amei. Fiquem de olho nos feedbacks por aqui. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês acharam do delineador, do batom. Eu achei a coisa mais linda, mais rica do mundo. Comenta aqui se vocês já testaram, se vocês têm esses dois lindos, tá bom, minha amiga? Fala no Instagram que eu vou postar uma foto bem linda deles, tá bom? E não esqueçam de ir na lojinha da Cíntia pra você dar uma pesquisada, uma olhada de repente. Tá na promoção esses lindos por lá. Então, vale a pena você dar uma visitada, uma olhadinha lá no site da Cíntia, na lojinha da Natura, pela Cíntia Multimarques, tá bom? Eu amei, Cíntia, muito obrigada. É isso, minha vida! Beijão no coração, riqueza da vida inteira. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntas de novo, tá bom? Te espero. Beijão e até lá. Tchau, tchau.